E aí amigos, tudo beleza? Eu espero que sim. Eu sou o Júnior Rodrigues e estou aqui mais uma vez com um vídeo pra vocês. Bom amigos, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês uma exposição de suculenta que está aqui na minha cidade, no shopping aqui. Olha que tanto, amigos. Elas estão lindas, olha. São várias, ó. Cada uma mais linda que a outra. Olha, olha as de cá. Mas olha as outras, amigos. Aqui pra frente, ó, tem mais. Eu vou passando aqui porque tem muita gente que é ao redor das estantes, ó. Olha que tanto, que lindo. São vários, amigos, ó. E aqui também, ó, tem mais. Cada uma mais linda que a outra. O nome delas estão aqui, ó, em cima aqui, ó. Eu vou mostrar a plaquinha ali, onde está o nome de uma. Olha lá, aí fica na plaquinha aqui com o nome. Hoje essa exposição está aqui na minha cidade, ó. Olha essas daqui, que linda, amigos. Essa chama... Ó, cada uma mais linda que a outra, ó. Não tem muito popular não, sabe? Ela é... É. E é isso aí, amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem do vídeo, deixem um like, comentem. Se não for inscrito no canal, se inscrevam. E até a próxima, pessoal. E até a próxima, pessoal. E até a próxima.